A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 22 versículos 15 a 21 Naquele tempo os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra Então mandaram seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes Para dizerem a Jesus mestre sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus Não te deixas influenciar pela opinião dos outros pois não julgas um homem pelas aparências Diz-nos pois o que pensas é lícito ou não pagar o imposto a César Jesus percebeu a maldade deles e disse hipócritas por que me preparais uma armadilha Mostrai-me a moeda do imposto Levaram-lhe então a moeda E Jesus disse de quem é a figura e a inscrição desta moeda Eles responderam de César Jesus então lhes disse dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus Querido irmão, querida irmã Existe uma tendência muito forte em afirmar que o Estado é laico Quer dizer que o Estado não pode ser de religião A, B ou C Só que esta afirmação mal entendida está levando muitas pessoas a considerarem que ser laico Ser independente das diversas igrejas Deveria significar que o Estado é ateu Quando o comunismo ateu propagou o ateísmo como doutrina Eu conheci pessoas por exemplo na antiga Alemanha comunista Que nunca tinham ouvido falar de Deus Porque qualquer referência a Deus tinha sido banida da sociedade E infelizmente existem riscos por esse mundo de Deus afora De que se venha a banir Deus na própria sociedade e da vida das pessoas Pois bem, quando Jesus pega aquela moeda do imposto e diz Essa inscrição está o nome de César E diz dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus Será que ele está estabelecendo uma separação? Cuidado, o que pertence a Deus, o coração humano Um homem e uma mulher que se reconhecem pertencentes a Deus Depois vão usar a moeda, os bens da terra, os cargos, as funções Sei lá o que for, mas com uma perspectiva diferente Porque a Deus foi dado o que pertence a Ele E nós só seremos felizes se transformarmos a nossa vida No louvor da glória de Deus Quem dele se afasta Não experimenta a felicidade verdadeira Palavra de vida eterna